Abertura Vou pegar uma de uva, duas Peguei dos, também uma Mas valeu! Demais! Valeu demais, a experiência de estar aqui com a minha família Queria mandar um grande beijo Alessandro e Adriano É, vocês conhecem! É de latim digu-tingu, digu-tingu digu-tingu, digu-tingu Digu-tingu, digu-tingu, digu-tingu É de latim digu-tingu, digu-tingu Que tome é? Eu não sei. É de latim. Tá. Bom, ajuda aqui, ajuda aqui. Vem cá, vem cá. Faz três aí, faz três aí pra mim. É só de latim. Aí você pudeu com o linda. Não, fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu nada. Então beleza, vai lá. Vou tentar, faz aí meu irmão. Vai lá, eu falo com o Tiago. Obrigado. Oh, oh, ajuda aí, ajuda aí, vai lá Ó, mãozinha do lado do lado, tira cá, beleza? Vai todo mundo, fala lá de lá Fala de lá, tira, 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 tira. Fala de lá, Willette. É de... Uh, 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 vai! É de... É de... É de... É de... É de... A lição que abre a notícia não divide Ei, Bema! Beijo pra vocês! Eu amo a crosta do sul, do fundo do meu coração. Obrigado demais. Desculpa aí, gente, a minha folga. Eu sou folga. Rapaz, eu nunca fui. Rapaz, vocês filmaram, vocês bateram o foco, né? Depois eu vou contar pro pessoal, né? Caralho, que legal.